E como a Marilu falou há pouco, começa hoje, dia 1º, e segue até o dia 21 de junho, a 11ª Mostra de Cinema Eco-Falante, especial Semana do Meio Ambiente. Neste ano, além da programação online especial, o festival contará com debates e eventos presenciais. A programação é totalmente gratuita e visa celebrar a Semana do Meio Ambiente, comemorada na primeira semana de junho. Confira detalhes na reportagem de Larissa Borer. A Mostra de Cinema é considerada o festival sul-americano mais importante dedicado aos temas socioambientais. E chega à sua 11ª edição, que acontece entre os dias 27 de julho e 18 de agosto. Para marcar a Semana do Meio Ambiente, a Mostra apresenta em junho uma retrospectiva especial com 20 longas metragens, que foram destaque nas 10 primeiras edições do festival, de forma online e gratuita. O diretor da Eco-Falante, Chico Guariba, avalia que durante a pandemia, o modelo virtual da Mostra foi bem aceito. E neste ano, a equipe resolveu manter esta versão online para diversificar ainda mais e ampliar o público. A gente já era uma das três maiores mostras, sem ser uma mostra de entretenimento, mas as três maiores mostras de cinema do Brasil. A gente teve mais de 80 mil pessoas de público em 2019, 20 mil pessoas participando de debates. Com a pandemia, a gente teve um pouco que reinventar e foi o primeiro festival, grande festival do Brasil, que fez a mostra por streaming. A gente se tornou, na por cima, o maior festival do Brasil. A gente teve mais de 200 mil pessoas assistindo a mostra em 2020. E 20 mil pessoas também, no momento da pandemia, a gente democratizou o acesso para a população. Claro que dentro de todas as dificuldades, né, dos limites da população, é o uso de internet. E mesmo a gente voltando, durante a mostra por presencial, a gente acha importante ter uma programação que atinge o Brasil inteiro, que democratize o acesso a esses filmes. E este ano, a gente escolheu uma mostra histórica, pegando os 10 anos da mostra com a tecnologia internacional, que faz parte da mostra, e com filmes que praticamente nunca chegaram no Brasil. Eles foram apresentados à mostra só presencialmente. E agora a gente está democratizando o acesso desses 20 filmes para o Brasil inteiro. Esse é o grande objetivo nesse momento. Para Chico Guariba, a mostra teve papel fundamental de informar e democratizar o conhecimento sobre os problemas socioambientais. Nunca foi fácil, né, que a questão fosse ambiental no Brasil. Em nenhum governo isso foi fácil, esse debate, essa discussão. Agora, piorou muito, né, esse governo, e a gente tem sido um dos locais de debate, de democratização do acesso, mesmo nesse período negro que a gente está vivendo, né. A gente tem dificuldades nessa área ambiental, não só no Brasil, mas nisso tem reflexo no mundo, não só no meio ambiente, na área de educação, de ciência, de tecnologia, da área social, né. E a mostra continua cumprindo um papel muito importante, que é isso, né, de ser uma janela do que está acontecendo no mundo, né, e também ser agora, muito fortemente, uma janela do que está acontecendo no Brasil. A mostra ecofalante de cinema, especial Semana do Meio Ambiente, terá programação virtual e também presencial. Neste final de semana, durante os dias 3, 4 e 5 de junho, às 7h30 da noite, o festival terá ainda a pré-estreia presencial gratuita do longa-metragem inédito Lixo Mutante, exibido no Centro Cultural São Paulo. O diretor da Ecofalante, Chico Guariba, garante que a programação que conta com filmes e debates está imperdível. E lembra que os filmes não ficarão disponíveis o tempo todo, pois a grade é específica, com longas todos os dias. Eu acho que estamos aqui em uma programação imperdível, né. Filmes tem há de ver no mundo, esses últimos anos, né. Tem uns filmes, muitos filmes que abriram a mostra ecofalante nesses últimos anos, que foram muito importantes, como Mais que Mel, que pega a questão da biodiversidade, a questão da contaminação, a matança das abelhas. Filmes como Era Uma Vez na Floresta, Clash, de Pra Onde Vai o Nosso Lixo, um filme super importante. Uma gama muito grande de filmes oficiais que a gente está oferecendo de maneira online e gratuita. Além disso, a gente vai ter também dois debates, né. Uma oportunidade única, né. A gente fala que é uma seção especial da Semana do Meio Ambiente, mas na verdade, esticou essa Semana do Meio Ambiente por três semanas. Então, esses filmes vão estar disponíveis. Mas fiquem atentos, porque eles não estão disponíveis o tempo todo. Tem uma programação específica, todo dia tem lançamento de um ou dois filmes, né. Então, tem que olhar a programação e se programar para assistir os filmes que são de sua maior interesse. Acesse o site ecofalante.org.br e fique por dentro da programação completa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Não dão. Jornal Brasil Atual.